Salve galera que curte o canal Game em Casa. Beleza, aqui quem fala é o Bruno mais uma vez do Big Special com Lego incríveis lançados pela Warner, pela Disney Pixar e Lego Games. Vamos lá! É o confronto final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos ver se eu consigo aqui fazer o bagulhete aqui e congelar. O que jogo é esse? É Frozen? Ou é os incríveis? Incríveis! Ah, valeu! Vamos lá! Vamos todo mundo subindo o bagulho aqui. Ixi, eu não tô conseguindo não. Eu consegui! Então vai! Meu, mas tá difícil o negócio aqui, hein? O Felipe também tá bagunçando aqui. E na sua casa também. Vamos lá! Como que eu tô conseguindo? Não se esquece, pessoal, se inscreve no canal, compartilha, participa da fanpage lá no Facebook e no Instagram, Bruno, Game em Casa, tudo junto. Olha lá, agora vem do papai, hein? Do Senhor Incrível. Olha lá, Bruno, a setinha vermelha tá lá pra cima. Ah, você vai fazer outro negócio aí? Valeu! Parece que o bichão tá doido, hein? Será que chegaremos no fim deste grande game? Olha! Agora ele viu que o bagulho tá montado. Agora vai ficar bravo, hein? Isso não parece nada bom! Todo mundo pra trás! Olha lá, Bruno! Vai lá! Bolinha! Sobe! Bora! Aê, muito bem! Papai Incrível subindo! Sim, o de lá também. Subindo. Subindo e quebrando tudo. Batendo em todo mundo lá, tentando sarrafo nos malacos. Peguei! Pegou! E lá? Esse é a cama? Quanta moeda que eu nunca vi na vida! Quanta moeda! Muita moeda! Cai! Quem ganhou uma peça? Quem ganhou uma peça? Não sei, cara. Bloco dourado é premiado. Se não... Galera, vamos ver agora o que tem que fazer lá embaixo, hein? Vamos lá, família bonita! Ué! Não conseguimos alcançar a placa! O que a gente vai fazer? Que lei! Vamos ver o que dá pra fazer aqui! A gente tem que pedir essas garras de algum jeito! Bru, consegue entrar aqui onde eu tô, ó? Do outro lado da rua? Tá, né? Isso! Tá! Entra lá no buraco, lá! O quê? Isso, entra ali, ó! E lá, o que tem que fazer? Não dá pra fazer nada ali? Olha! Foda! Não, não dá, não! Melador, consegue congelar essas garras de novo? Ah, tá! Foi uma dica, hein? Melador, não dá pra fazer nada aqui! Aqui! O que ele tá fazendo? Ah, 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 ah! Para que serve esse bolinho? Vai, né? Vai, né? Ajuda lá, bubi! Bate nos caras aí! Sério? Qual o que é? Que ideia, vai lá! Procede aí! Ai, não dá pra ele tá aqui! Isso foi tão irado! Muito bem, vamos todos! Agora! Ih, falta uma! Ah, ah! Eba! Quebrou! Ih, falta uma! Eu não só sei porquê! Olha! Vou ser o senhor geladocio! Ué! O senhor geladocio não tá mais aqui! Parece que tá ali, ó! Aonde? Aqui, ó! Será que eu consigo usar essa bola pra derrubar? Olha lá! O senhor geladocio não tá aqui! Não tô aqui! Alguém bagunçou aqui, hein! Vamos lá, Bruno! A gente tem que ser rápido aqui, ó! Só falta um bloquinho, hein! Onde será que tá esse bloco? Onde que você tá? Onde será que tá o bloco? Falta o último bloco pra gente passar! O doidão tá congelando lá, hein! Vamos aproveitar! Ó! Parece que tem um negócio ali, ó! Pra puxar! Vem aqui, mulher elástico! Pra cá, ó! Isso! Vai reto aí! Passa no portão! E vem aqui, ó! Parece que tem um negócio pra puxar ali, ó! Tá vendo ali em cima? Isso! Aperta a bolinha! Onde aparece a bolinha! Tá! 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 Vamos montar! Monta o bagulho dois lá! A gente deve conseguir alcançar aquele tijolo! É! Vou pegar o flash! Não! Mas é a mamãe que tem que vir aqui, não é? Não! É o flash! Ah não! É a mamãe mesmo! Muito bem! É! É! Eu ia conseguir! Pegamos! Conseguiu! Vamos lá! Agora vamos acabar com a raça desse bagulho doido aqui! Vamos lá! Segura! Ah não! Não! Vamos matar esses bichos doidos aqui! Deu certo? Deu bolinha! Sim! Sim! É! Vamos lá! Vai! Vamo! 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 Canal Mimicas! Aqui! Na sua casa! Com os inscrivers! Slag! Valeu! Uh! O que que vai acontecer aqui, Bubi? Sei! Mano! Nossa! Tem que ser o Flecha lá! Só sei que eu quero ir! Muito bem! Muito bem pessoal! Rápido! Enquanto a guarda está baixada! Vamos lá! Um pedacinho máximo que der! Rápido! Ah! Eu vou lançar! Olha só! É o meu moleque! É isso aí Flecha! Fica aí com a mamãe! Vamo lá! Uh! Quem é você? Agora foi! Ou não? Acho que você tem que ir aqui! Vem comigo mãe! Vai lá! Ae! Muito bem! Eu acho que tá bom assim! Vai lá mamãe! Vamo embora galera! Ele tá quase solto! Vai lá! Rápido! Que? Ae! Muito bem! É o papai! Não tem problema! Tá! Agora vai! Segura o rojão! O que foi? Affling! Mano! O que que? Nossa! Eita bexiga! Olha a bomba lá dentro! Que isso! Viva!! Voltar pra crosse! O Zezé A gente vai ganhar bonequinho Vamos ganhar Vamos ganhar Quem é aquele lá? Não sei não Vamos ver o que vai acontecer agora Será que a gente tem que pegar os ladrão? Com certeza Acabou Acabou Viva Livros incríveis Aqui na sua casa Muito obrigado por todos aqueles que estão inscritos No canal Game em Casa Obrigado por todos aqueles que fazem parte E que também Estão jogando aqui E na sua casa Muito obrigado senhores inscritos Obrigado por todos aqueles que deram like Todos aqueles que participaram Dando o seu comentário nos vídeos Obrigado Do Bubi Por ter jogado com o papai É a nova geração Canal Game em Casa Aqui e na sua casa Aqui e na sua casa Valeu Fui 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 Fui